Saiba por que a coleção Pequeninos é um dos cases de sucesso da Jack Design. São mochilas de microfibras super resistentes, com alças acolchoadas, bolso lateral para carregar garrafinha e compartimento frontal. Estojos e necessários que podem ser usados tanto para levar material escolar, quanto como um kit de higiene. Um dos modelos possui alça para melhor manuseio. A linha também conta com dois modelos de bolsas térmicas. A primeira é perfeita para montar um kit. O outro modelo possui dois andares, o que permite levar alimentos em diferentes temperaturas ao mesmo tempo. Ainda na área da alimentação, temos a marmitinha, que possui dois andares e acompanha os talheres. E a garrafinha, que é feita de um material resistente e com bico de silicone, para não machucar as crianças. Além de possuir também uma alcinha. A coleção também possui estampas lindas e fofas.